Salvamentos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação para você, belezão. Adoro! Bluezão no Tinder, trolando as mulheres. Esse vídeo também foi sugerido por um dos membros do canal, e olha, esses membros estão me sugerindo vários canais que eu não conheço, mas que são bons. Pelo menos esse daqui eu não conheço o nome do canal, Bluezão 2.0 Oficial. E eu estarei vendo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, e a gente já tem vídeo do ogrão aqui no canal. Inclusive eu lendo também os comentários lá do... Vidraçaria? Enfim. Mas bora acompanhar esse aqui naquele mesmo esquema, tá bom? Pra gente dar uma olhada nessa parada aí, pra saber essa trollagem do ogrão, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou nova no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reita, essa poderosa Black Shark está aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, e vocês já sabem o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu-a! Alexandre Maria! Seguinte, eu criei um perfil aí do japonês no Tinder, aí eu coloquei lá que ele era médico, cirurgião, morava na Flore... Ah, mas rolagem de outra pessoa... Arrumei os dentes dele, coloquei a barba, né? Tirei aquela barba lá de mendigo, e o objetivo é no final, mostrar a verdadeira aparência do blusão e ver a reação dela. Então é isso aí, assiste o vídeo, e as imagens delas vão ser preservadas, pra não tomar um processo. Tamo junto! Ah, segue no Insta aí. Ih, rapaz... Poderia me mandar um áudio? O que achou de mim? Bom dia, lindo! Eu sou um elefante! Eu sou cuidadora, e eu tava conversando com a Dona Lúcia, por isso que eu não te mandei na hora. Ahn? Deixa eu te falar. É... Prazer, Margarete, tá? Hum... Prazer, beijo. Margarete! Eu tenho 1,62, sou baixinha, gordinha. 1,62? E eu adoro dançar. Hã? Adoro dançar, não bebo e nem fumo, tá? Prendada! Sim, dá pra se divertir a dois muito bem. Também não ligo que pessoa beba ou fuma, acho que tudo no teu limite. Hã? Tá bom? Tá bom! Olha, pra mim, se fosse aqui na praia, eu diria que eu ia adorar um camarão. Mas eu não sei onde você tá, né? Em São Paulo, onde eu vou te encontrar. Então, pra mim, só não como muita coisa assim, ó. Pode... Você gosta de miojo? Me rir, gente. Minha dedo, minha fama. Mano, coisa... Cris. Bloqueado! Bloqueado! Ai, caraca. Sim ou não? Quer namorar comigo? Ih, caraca! Você é mulher do Tinder, sim? Você é de onde? Apaixonado. Caralho, eu fiquei pensando muito em você, sabia? Eu não parei de pensar em você. Não, 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 eu quero ouvir sua voz. Sério? Não parou de pensar em mim? Mas a gente mal conversou. Puta, que pariu! A gente conversou só um pouquinho lá no Tinder, logo te passei o telefone. Caralho, caralho. Agora você fala que tá apaixonado, mas tão rápido assim. Conta o signo, fala o conto o signo. Como é que é? Não, deixa eu ler aqui, porque... Peraí. Tá, eu me apaixono fácil. É uma loira que nem você. É, eu fiquei vendo as suas fotos na madrugada toda. Muito linda. Meu Deus. Ares. Não sou linda, não. Tu me mandou áudio. Tem que mandar áudio, né? Escrito não. Me manda áudiozinho pra ouvir tua voz, pô. Tua voz é tão gostosa de ouvir. Mas que? Mas para 51 anos até que eu tô melhor do que qualquer uma de 30. Ai, ai, ai. Essa se acha, hein? Oh. Tão linda só? Não sou linda, não. Sim ou não? Quer namorar comigo? Mas e a distância entre a gente? Você mora em São Paulo, eu moro na praia grande. A distância não é problema. Peraí, 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 peraí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí, peraí. Quando eu tô te pedindo em namoro, eu tô te pedindo pra ser minha namorada virtual. Porque você não tá aqui ainda. Você não tá aqui ainda. Tô pedindo você em namoro virtual. Sabe aquele bagulho de namoro virtual? Você aí no teu lugar, eu aqui, a gente ser namoradinho virtual. Você estando aqui de frente pra mim, eu vou te pedir em casamento. Eu vou nem perder tempo, eu já vou pedir logo em casamento, logo. Eu vou falar, pô, quer ser minha esposa, quer ser minha mulher. Ai, caraca. Tá bom então, mas é pra valer mesmo. É pra namoro sério mesmo. Namoro sério, hein? Eu sou uma mulher que eu fui criada pra viver uma vida inteira com uma pessoa. Eu só não tive sorte de encontrar a pessoa certa ainda. Não, não, não. Mas aqui não sou eu errada no relacionamento. É sempre eles, né? E por isso eu tô saindo há oito meses e não quis arrumar ninguém por enquanto. Porque ninguém quer nada sério, entendeu? E eu pra ficar por chicas, por séculos, prefiro ficar sozinha. Mano, cara, namoro virtual é sério aonde, em primeiro lugar? Cara, namoro pra mim é aquele namoro que de fato você estaria com a pessoa. Esse negócio de namoro virtual, como é que tu vai saber? Enfim, eu sou da antiga, cara. Sei lá. Adoro beijo na boca. Mas isso aí vai levar quanto tempo? Fala pra mim. É, esse é o difícil, né? Namorar virtual, ser namorada virtual. Até podemos ser, mas e aí? Esse negócio de casamento, coisa e tal. Vai levar quanto tempo, entendeu? Assim, claro que eu não tô querendo um marido de imediato, nada disso, entendeu? Só que, assim, eu já tive muitas decepções, já tive muita desilusão. Vai ter mais uma decepção agora, inclusive virtual. Vai ter mais uma decepção agora. É, eu fiquei muito super magoada, fiquei decepcionada mesmo, entendeu? Que merda. E, então assim, eu parei de, eu deixei de acreditar um pouco nisso. Putz, essa daqui vai, vai, vai... Mano... Coitada. Quando ela descobrir que isso daí é uma trollagem, então, ela vai desistir do amor, mano. A gente se afasta, né? Não, e quando ela descobrir que é o bluizão, então, aí que ela vai fincar uma estaca no amor, na moral. Mano, coitada. E me bota um apelidinho carinhoso em mim, deixa eu ver. Me chama de javarinho. É, meu javarinhozinho. Não sou cantor. Ah, não, mano. Muito menos sou afinado. É... Eu queria falar pra você, na realidade, o que eu tô sentindo, sabe? Ah, é. Mas tem uma música aqui no Brasil que é muito famosa. Que ela descreve exatamente o que eu sinto por você nesse momento, tá? Caralho. Então, eu vou cantar ela aqui. Ai. Vou tentar cantar. Pode ficar ruim. Não canta, não. Pelo menos é sincero e é verdadeiro. Ah. Se você aguentar escutar até o final, a minha voz desafinada, vai lá. Cringe, mano. Ah, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, ah, oh. Te ver e não te querer. É improvável e impossível. Te ter e ter que esquecer. É insuportável e a dor incrível. Eu fico imaginando ele cantando aí o dente dele assim, um aqui, outro sem, o outro aqui e aqui sem, batendo assim na gengiva. Ele... Não, 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 não. Te ver e não te querer É improvável e impossível Te ter e ter que esquecer É insuportável e a dor incrível É como mergulhar no rio e não se molhar É como não morrer de frio no gelo polar Para com essa porra aí, meu irmão E não se alem E essa tá apaixonada também já Ai Ai, caraca Cruzes, irmão Sou porro Ai não, bis, na moral E aí, bebê E aí, bebê Gostou da sedução, bisão Gostou da perra, bisão seduzindo Gostou Gostou Não, 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 não Que porra é essa, mano Mano, parece um javali mesmo, cara Que isso, bicho Não tem problema não Pode ser banguel mesmo Mano, é que meu filho Tá usando o celular Pra falar com o amigo dele Porque o dele tá sem internet Ela gostou do bluesão Então mandei um vídeo dele comendo uma lagarta tóxica Ah, não Que nojo Não, cara Não é possível com uma pessoa em sã consciência Vai conseguir Caraca É porque ele mostrou aí a foto dessa coroa Não sei se ele é bonita de fato Parece, não sei Eu sei, cara Não sei o que dizer Mas mesmo assim, cara É buisão, cara Ai, Jesus Ai, não Eu perdi o dente de si Ai Ah, não, cara Ai 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 Não Não Ai 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 Não dá Você é louco Deus me livre Não falha nem por um milhão Eu tô passada, sinceramente Meu Me beija Vamos ver a bebo Quando a saba quiser Bloqueado Broqueado Olá, Márcia, não sei o que, bom dia Márcia do Tinder Sim, foto, não sei o que Peraí, o que? Então, Márcia, eu gostei Muito de você, queria saber se tem Alguma Eu acho que é chance, parece? Deixa eu ver, chance De poder me mandar Me mandar em áudio Para ouvir a sua voz, ficar mais agradecido ainda Tá, vamos ver Sim, claro Simpática, parece Sim, claro, porque Melhor, né? Sem foto é ruim Ah, pra dizer, meu nome é Alexandre, tem 46 anos Aí bota ele bonitão, olha assim Vou ser sincero com vocês, vamos lá, vamos voltar só um pouquinho aqui Olha a foto do blusão com dente Vamos lá Olha a foto dele com dente Vamos ver ele com dente, olha o cara aí Mas aí, o cara é simpático Ele fica simpático com dente, se ele cuidasse Pô, o cara ganha 15 conto por meio Pelo menos foi o que eu ouvi do último iceberg que eu ouvi Se bem que ele tem dívida pra caraca com o visto, né? Mas cara, aqui, ele fica simpático Entendeu? Pô, se o cara cuida da aparência dele e corta esse cabelo Pô, bota um dentinho maneiro e tal Pô, vai ficar interessante até, cara Mas, mano, o cara ele faz as coisas pra ser ombro mesmo, tá ligado? Quer dizer, às vezes é verdade Mano Olha lá E ainda mais que ele tem o nome Alexandre, né? Então, pô É, Alexandre, né? Alexandre... Pelo menos eu sou gostoso Que nem o Dilda! É o que? O que que ela falou? É o que? Você tem a mesma idade que eu Ah, eu amo mulheres loiras igual você Sério? Solteiro? Filhos? Por causa da faculdade Ah, ok? Não entendi, peraí Tô passando muito rápido aqui Se você me der uma chance com você Eu te busco onde você estiver Te levo para jantar, curtir algo Eu falo da Mo... Moca? Mococa? Ma... Moc... Mocacolub Não conheço o lugar de São Paulo Moca Acho que é assim Ah, legal Próximo Próximo o que, gente? Como assim? Ah... Sim, claro Pode perguntar Ah... Olha esse cara Tá, então Ah... Eu caí na besteira De querer fazer a minha sobrancelha E a minha barba Peraí, cadê? Minha barba com uma máquina Que eu comprei Só que ficou horrível E tive que tirar tudo agora Tudo... Não, tive que tirar tudo Tá, faltou um ponto aqui Agora estou com vergonha De mim mesmo Sabe em quantos dias Cresce novamente? Ih, rapaz Será que ele vai mostrar A foto dele assim? Aí, aí, aí Tá Ah, não, 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 não Ah, não, mano Mano Nossa, por que que fez isso? Que tiram tudo Mas nasce rápido Aí eu... Eu passei achando Que ia ser automaticamente Não, eu passei Achando que ia fazer automaticamente Não sabia que ia arrancar tudo De uma vez só Tá que o pariu De uma só vez, no caso Meu Deus Tu burro mesmo Me responde Faz tempo que você está no aplicativo Me fala um pouco sobre você O que você faz Com quem você mora Mora com as baratas Detalhes Queria tirar sobrancelha Porque não foi Numa profissional Né? Ai, ai, ai Tá Eu não ia tirar Cara Eu não ia tirar O cara me vendeu Falando que fazia tudo Aí por isso Eu comprei Não sabia Que estava na zero Mano Tá faltando Enfim Tá, beleza Entendi Meu Deus Tá Burro Ai, ai, ai Tá É o que? Tá, eu tenho 46 anos Trabalho com Como médico Mas estou de férias Moro no estado da Moca Moque Moque Não, não Eu vou falar que é Moca São Paulo Não tenho filho Sou de signo de câncer E tenho dois Rottweil Ah, é Rottweil Ah, tá Desculpa E agora Mais um novo Pitbull Ok Ah, sim Legal Eu tenho uma gatinha Porra Ah, não Mano Mano Nossa, jovem Por que não Não Como é que é? Nossa, jovem Por que não cuidar De arrumar Por que não cuidar De arrumar Detalhe a aparência Oi Zense Ela ficou assustada Ai, ai, ai Eu perguntei Se você é banguelo Foi isso Não, não Não é, não Ele tem dente, gente Coitado Sim, mas eu uso Implante removível Vou te mostrar Uma foto de mim Sem dente Mano Cara, ele quer conquistar A mulher Eu sei que era o outro lado Mas já pensou Se fosse verdade Que ia conquistar A mulher Ai, cara Enfim Misericórdia Ah, não Mano Mas calma aí Que eu tenho Que tomar Bom dia Credo Ai, cara Ai, eu tô me cuidando Ai, caraca Sim, realmente diferente Aff, mas sei lá, né Nossa, por que deixou Chegar esse ponto Sei que o caráter É o principal de uma pessoa Mas é bom Se cuidar um pouco Realmente, né Meu Ai, caraca Agora eu já estou melhor Ué Com certeza bem melhor Ai, não, cara Não Ai, não me muda isso Não Ai Mano Coisa horrorosa Ai Aqui foi o início Do meu procedimento Eu tinha que escovar O dente três vezes por dia Só que eu tinha preguiça E escovava só Quando ia dormir Aí Foi fazendo Esse procedimento Fui fazendo Esse procedimento No caso foi, né Eu fazendo esse procedimento É Agora colocar Meus implantes Nossa Ai, ai, ai Sim, uma vez por dia Não, não, não Credo, você não escova Não, não, não Sem uma vez por dia cruzes Misericórdia Minha ex-namorada Me largou Estou à procura De uma pessoa certa Credo, você é estranho Eu, hein Mano, ela tinha 18 Eu tenho 45 Credo, você é estranho Ai, ai, ai Tinder Agora minha vida mudou Estou à procura De uma cara metade Darei essa chance Ai, me desculpa Mas Quê? Não entendi Ai, me desculpa Não sou esse tipo De mulher Muito feio Muito feio Isso, sabe Ai, ai, ai Meu Deus Tá Mas eu te achei Muito bonita Você é loira Tem uma voz linda Me dá uma chance Pra te provar Vou te provar Que sou um cara legal Muito legal Legal demais Tá, olha Primeiro não Não teria que ficar Me mandando fotos Com mulheres Nem Ai, ai, ai Hã? Tá, eu estou mostrando Não sei o que Não é isso Tá, nossa Estou triste Achei que você ia gostar De mim Que era uma pessoa certa Mas meu coração Está partido Ai, ai, ai Nossa, credo Ué Meu pé é bonito também Ué Ok Vamos mudar de assunto Pode apagar meu contato Vou fazer o mesmo Ai, mano Ai, cara Socorro Sabe o que Qualquer dor Se tratar, credo Cruzes Ai, mano Acabou que o tio Me baniu E deletou minha conta Pelas denúncias Sua conta foi excluída Meu Cruz credo Bom, gente Tá aí Inclusão 2.0 Oficial Né Aí, bom Pra alegrar o nosso dia E, mano Cruz credo, cara Cada coisa, mano Ah, aquele negócio Ele comendo lagarta Ai, meu Deus Do céu Cara, eu não consigo Vamos só de ver ele Botando essas banguelas Pra fora Já me deixa nervoso Cruzes Bom, gente É isso O link Tá aí na descrição Tá bom Bom, vamos deixar Minha inscrição lá Também pro cara Bora deixar aqui Um likezão pro camarada E se inscrever no canal dele Pra dar aquela moral E é isso aí Ah, ele só tem 5.430 Né, parece Bom, é isso E é isso, gente Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham Curtido o meu reaction Tá bom O link desse vídeo Dele estará na descrição Se quiserem mais vídeos Desse canal ou de outros Deixem nos comentários também Tá Vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Tchau